Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós daremos início a mais um lindo romance espírita de Mônica de Castro. O livro chama-se Greta. Espero que vocês gostem. É uma linda história, muito emocionante. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então, antes de eu começar a narração do primeiro capítulo, já peço que você deixe seu like, compartilhe o canal para fazer a nossa família crescer. Também deixe um comentário e se ainda não for inscrito, se inscreva. São pequenos atos que não custam nada para vocês e para mim ajuda muito, gente, muito mesmo. E desde já eu deixo a minha gratidão para cada um de vocês. Ok? Então vamos para o primeiro capítulo do livro. A madrugada corria alta quando Felícia despertou, sentindo as gotas do suor frio que desciam pelo seu rosto. Olhou ao redor apreensiva, como que temendo alguma visão aterradora, e virou o rosto para o outro lado. O marido continuava adormecido, dando mostras de nada a ver percebido sobre a agitação da esposa. Com profundo suspiro, Felícia se levantou. O menino dormia ao sono profundo e tranquilo, e ela se aproximou. Sentou-se ao seu lado na cama, de meia grade, e permaneceu estudando o seu rosto. Tiago era um menino muito bonito, com seus cabelos castanho claros e seus olhinhos negros. Pousou-lhe um beijo suave na testa e se levantou para sair. Da porta, ainda deu uma última olhada para sua caminha, certificando-se de que ele estava bem. Apesar do estranho pressentimento de há pouco, Felícia encostou a porta do quarto do filho e voltou para a cama, tentando se convencer de que tudo não passara de um sonho idiota. Olhou para o relógio da mesinha. Faltavam 15 minutos para as quatro. Em breve, teria que se levantar e começar a trabalhar. Era o dia do quinto aniversário de Tiago, e ela iria lhe preparar uma bonita festa. Pensando na alegria do filho ao ver a festa, acabou adormecendo novamente, já esquecida do misterioso sonho. Na manhã de sábado, Arthur acordou assim que Felícia colocou os pés para fora da cama e cumprimentou-a com jovialidade. Bom dia, querida. Dormiu bem? Muito bem, respondeu ela, beijando-o de leve nos lábios. E você? Uhum. Preciso me apressar. Ainda há muito o que fazer. Tenho que telefonar para a moça do bolo, ver se os salgadinhos e o cachorro-quente já estão prontos. Ah, e também preciso enrolar os docinhos, encher as bolas. Arthur deu um sorriso maroto e puxou-a com ternura, dando-lhe um beijo suave na bochecha. Você é terrível, Felícia. Não deixe escapar nenhum detalhe. É claro que não. Ouviram passos apressados no corredor, e a porta se abriu rapidamente. Tiago entrou lindo em sua jardineirinha azul, seguido da babá, que vinha se desculpando. Desculpe-me, dona Felícia, mas Tiago é impossível. Antes que pudesse segurá-lo, saiu correndo e abriu a porta. Não se preocupe, Lurdinha. Tranquilizou Felícia, segurando o menino no colo. E você, hein, meu rapazinho? Parabéns. Felícia abraçou o menino e beijou-o várias vezes. E Tiago deixou-se ficar, embevecido com os carinhos maternos. Muitas felicidades, meu filho, acrescentou Arthur, beijando-o também. O menino atirou-se em seu colo, e Arthur sentou-se com ele na cama. — Pode deixá-lo conosco, falou Felícia para Lurdinha. Depois o levaremos. Com um aceno de cabeça, a babá pediu licença e saiu. Lurdinha trabalhava para os fontes desde que Tiago nascera, e se sentia feliz e segura com o emprego. Eles eram patrões maravilhosos, e ela se afeiçoara muito ao menino. Além disso, havia o Hélio. Hélio era o motorista da família, e ela estava apaixonada. Andando pelo corredor, resolveu ir ao seu encontro. Rapidamente, bateria à porta do seu quarto e dar-lhe-ia um beijo apressado. Para então retornar e aguardar que Felícia lhe levasse Tiago. Era aniversário do menino, e havia muito o que fazer. Hélio, porém, não se encontrava, e Lurdinha não pôde esconder a decepção. — Onde é que ele teria ido? Voltou para casa rapidamente, e foi sentar-se na cozinha. — O que há com você, menina? Indagou Hermínia, empregada de muitos anos. — Nada que lhe interesse, respondeu Lurdinha, de má vontade. — Credo, que falta de educação é essa? Que bicho foi que mordeu você, hein? Já arrependida, Lurdinha levantou-se da cadeira e foi abraçar a outra. — Perdoe-me, Hermínia. É que estou um pouco nervosa. — É por causa do Hélio, não é? — Do Hélio? Disfarçou. — Não, não. Ora, Hermínia, mas que bobagem. — Será mesmo bobagem, menina? É só o Hélio sair que você fica aí, chorosa pelos cantos. — Não é nada disso. Quantas vezes vão ter que lhe dizer que o Hélio não serve para você? — Pare com isso, Hermínia. Não é o que está pensando. — Não. É muito mais. Então você não percebe que ele está usando você? — O Hélio é um sem-vergonha, isso sim. — Hermínia, não fale assim dele. — Falo sim. Conheço o Hélio melhor do que você. Não pode ver um rabo de saia que fica logo caído. — Não é verdade. — Só não vê quem não quer. — O Hélio gosta de mim. — Gosta. Mas gosta da filha do açougueiro também e da irmã do padeiro e da empregada do vizinho. — Pare, Hermínia. — Você está enganada. O Hélio gosta de mim. — Ele disse. — Disse? — Bem, acredita quem quer, não é mesmo? A conversa foi interrompida pela chegada de Felícia, que mandou servir o café da manhã. E Tiago nem esperou para se alimentar, ansioso que estava para abrir os presentes. Hermínia estava terminando de colocar a mesa quando Arthur perguntou. — Você viu o Jonas? — Está na piscina. — A família fontes era extremamente rica. Arthur era sócio majoritário de uma construtora e possuía vários imóveis espalhados pela cidade inteira. Felícia também provinha de uma família de posses. E o casal levava uma vida tranquila e sem preocupações financeiras. Ao perceber que Arthur queria falar com o Jonas e que Jonas estava lá fora, Lurdinha viu uma ótima oportunidade para sair novamente e tentar encontrar Hélio. — Quer que vá chamá-lo, doutor Arthur? — Ofereceu-se. — Diga-lhe apenas que não se esqueça de trancar o portão da piscina. — Haverá muitas crianças na festa hoje e não queremos acidentes. — Sim, senhor. Lurdinha foi correndo dar o recado. Jonas estava limpando a piscina quando ela se aproximou, mas não havia nem sinal de Hélio. Onde é que ele havia se metido? — Bom dia, Lurdinha — cumprimentou ele. — Bom dia, Jonas. — O doutor Arthur disse para você não se esquecer de trancar o portão quando terminar, por causa das crianças. Diga a ele que vou ter que trocar esse cadeado. Está enferrujado e não presta mais. Ela balançou a cabeça e esticou o pescoço, na tentativa de ver se Hélio estava por ali. Como não o viu, soltou o muxoxocho e voltou para casa contrariada, a fim de dar o recado ao patrão. — Arthur — falou Felícia, preocupada — dê logo o dinheiro ao Jonas para comprar o cadeado. Sabe que não gosto daquela piscina aberta. — Não se preocupe. Farei isso logo após o café. — Enquanto isso, Lurdinha, não desgrude os olhos de Tiago. — Pode deixar, dona Felícia. Não o deixarei sozinho por um minuto sequer. Terminado de jejum, Arthur foi buscar o dinheiro e saiu para falar pessoalmente com Jonas. — Havia ainda mais algumas coisas que Arthur queria que ele comprasse. Enquanto isso, Felícia e Hermínia punham mãos à obra para enrolar os docinhos, e Lurdinha saiu com Tiago para o quintal. Ele ganhara dos pais um enorme aeromodelo e queria experimentá-lo no jardim. Com o pulsão elétrica, o avião se lançava no ar e planava durante vários minutos, o que deixou Tiago encantado. Lurdinha ajudava-o a colocar o avião em movimento, e o menino corria para buscá-lo onde caísse. Assim ia transcorrendo a manhã. Tiago não se cansava de brincar com o aeromodelo, e Lurdinha o acompanhava, enquanto Felícia e Hermínia continuavam com os preparativos para a festa. Jonas havia saído às pressas para fazer compras antes que as lojas fechassem, e ela e o menino permaneciam sozinhos no jardim. O avião, por vezes, planava até perto da piscina, e era Lurdinha quem ia buscá-lo, alertando Tiago de que não deveria se aproximar. Foi num desses momentos que viu Hélio. Ele vinha trópico e com um ar cansado, e deu um sorriso irônico quando a avistou. — Olá, Lurdinha. Brincando de aviãozinho? — Onde esteve? Tornou ela com um ar furioso. — Doutor Arthur me deu a noite de folga. Fui visitar uns amigos. — Dormiu lá? — Dormi. Por quê? — Você é um cínico, Hélio. Aposto como esteve com alguma vagabunda. Hélio soltou uma gargalhada debochada e olhou para ela com um ar de cobiça. Havia mesmo passado a noite em casa de um amigo, após uma longa rodada de pôquer, e estava frustrado porque não conseguira conquistar a irmã do rapaz. — Vem cá — disse ele, tentando segurá-la pela mão. — Não. — Lurdinha? — Era a voz de Tiago. — Não vai mais brincar? Desvencilhando-se do rapaz, Lurdinha voltou para onde Tiago estava, parado, com o aeromodelo nas mãos, sentindo às suas costas o olhar febril de Hélio. Ajoelhou-se ao lado do menino e pôs-se a prender o elástico nas engrenagens do avião, preparando-o para novo voo. Ajeitou o brinquedo na mão de Tiago e ajudou a soltá-lo. E o avião disparou no ar, voando em direção ao portão da frente. A um olhar da criança, Lurdinha aqueceu, e ele saiu correndo para buscar o avião no local onde havia pousado. Com os olhos pregados no menino, mas a atenção presa em Hélio, Lurdinha ficou vendo-o se afastar. O motorista também observava. Assim que Tiago chegou mais perto do portão da frente, acercou-se de Lurdinha e segurou-a pela cintura, aproximando bem a boca da sua. — Sabia que você fica linda zangada? — gracejou. Ela se soltou com brusquidão e encarou-o com um olhar frio, disparando-o em tom irônico. — Por que não vai elogiar seus amigos de pôquer? — Por que eles não têm o seu corpo? Rapidamente, Hélio envolveu-a num abraço sedutor e deu-lhe um beijo apaixonado, que ela correspondeu contrariada. Depois que ele a soltou, fitando-a com ar sensual, ela ajeitou o uniforme e correu ao encontro de Tiago, que vinha vindo com o aeromodelo na mão. — Vamos jogar de novo? — indagou eufórico, sem prestar muita atenção ao motorista. — É claro, querido. Enquanto Lurdinha ajeitava novamente o elástico, notou os olhares lúbricos que Hélio lhe lançava. Aos pouquinhos, foi sentindo que um rubor ia subindo pelas suas faces, e seu corpo todo se arrepiou ao pensar no beijo que ele lhe dera. Terminou de ajeitar o elástico e levantou o avião, pronta para soltá-lo novamente. Antes de soltar, alisou os cabelos de Tiago com uma das mãos e falou com voz doce. — Olhe, querido, a Lurdinha vai ter que ir ali um instantinho, mas volta logo. Por que não joga sozinho uma vez? — Aonde você vai? — tornou com voz amuada, sem perceber a presença de Hélio, agora semi-oculto dentro da garagem. — Vou ao banheiro da garagem. Tiago não respondeu. — Mas cuidado, não vai chegar perto da piscina. — Está bem, respondeu contrariado. — Promete que não vai chegar perto da piscina? Sua mãe vai ficar zangada. — Prometo, finalizou de má vontade. Ela ajudou o menino a disparar o aeromodelo e correu para a garagem, atirando-se nos braços de Hélio sem pensar em mais nada. Não tensionava-se demorar. Seriam apenas um beijo e algumas carícias. E ela logo voltaria para junto da criança. Mas não foi isso que aconteceu. Hélio a foi dominando de tal maneira que ela não conseguiu lhe opor nenhuma resistência. Sentiu que ele a acariciava e a deitava no chão, entre os dois automóveis dos patrões. E ela acabou se esquecendo de todo o resto. Com o corpo e os pensamentos voltados para ele, entregou-se ao amor, deixando de lado a preocupação com Tiago. Sequer havia esperado para ver onde o aeromodelo iria cair. O aviãozinho planou lindamente por alguns minutos, até que pousou de leve sobre a água azul e cristalina da piscina. Tiago teve um sobressalto. Lurdinha lhe dissera para não se aproximar da piscina. Sua mãe podia não gostar. E ele não estava disposto a levar uma bronca. Ficou parado onde estava, torcendo para que Lurdinha chegasse logo. Louco de vontade de retornar à brincadeira. Só que Lurdinha estava demorando. Sabia que tinha que esperar. Mas, pensando bem, que mal faria em dar apenas uma olhadinha? Assim, quando Lurdinha voltasse do banheiro, ele poderia lhe dizer com certeza onde é que o avião havia caído. E depois, não entendia por que não podia se aproximar sozinho da piscina. Pois, quando o pai estava, os dois não caíam juntos na água e ele se divertia a valer em seu colo? Aquilo era coisa da mãe. Sua mãe não gostava da piscina. Tinha pavor de água. Por isso, vivia implicando. Ralhando com o pai todas as vezes que o levava para a água. Na certa, não havia nenhum mal em chegar mais perto sozinho. Tinha certeza de que nada aconteceria. A passos vagarosos, seguiu para a piscina, olhando de um lado a outro, para ver se alguém estava olhando. Não havia ninguém por perto. A mãe estava ocupada na cozinha e o pai deveria estar lendo seu jornal. Devagar, foi se aproximando até que alcançou a cerca que isolava a piscina do resto do jardim. Encostou o rosto na grade e espiou, os olhinhos brilhando de ansiedade, flutuando na água translúcida. O aviãozinho se virava para um lado e para o outro, empurrado pela brisa suave da manhã. A todo instante, Tiago voltava o rosto para a porta da garagem, na esperança de que Lurdinha viesse voltando do banheiro. Mas nada. Por que é que estava demorando tanto? Será que tiveram uma dor de barriga? Enquanto isso, o avião ia rodopiando em todas as direções e Tiago, do lado de fora, ia seguindo o seu deslizar pela água. Foi caminhando pela grama, acompanhando a grade que ladeava a piscina, olhos grudados no brinquedo, até que suas mãos alcançaram o portão, que cedeu alguns centímetros, com um rangido de ferrugem. Tiago parou assustado. O portão estava aberto. Será que faria mal entrar e esperar Lurdinha do lado de dentro? Não, não faria. Ela já devia estar mesmo chegando. E ele só queria ficar mais perto de seu avião. Sentou-se na borda da piscina e ficou acompanhando o bailado do aviãozinho na água, sempre empurrado pelo vento. Ele ia de um lado ao outro e cada vez que se aproximava, Tiago sentia o coração disparar. Será que dava para pegá-lo? Mas o avião, como que escutando os seus pensamentos, mudava de direção e seguia para o outro lado oposto, deixando o menino em crescente expectativa. Por que é que Lurdinha demora tanto? Daquele jeito, o aviãozinho ia acabar se estragando. E se afundasse? Aí é que estaria tudo perdido. A toda hora, olhava para a porta, ansioso por ver Lurdinha chegando. Mas Lurdinha, longe de perceber o que estava acontecendo, esquecera-se de tudo, nos braços de Hélio. Até que o aviãozinho se aproximou novamente e chegou tão perto que Tiago sentiu que poderia tocá-lo com os dedos. No impulso, pôs-se de joelhos e esticou um dos bracinhos, tentando puxá-lo com as pontas dos dedinhos, que roçavam uma das asas. O avião tombou para o lado e a asa afundou na água, fazendo com que o menino, instintivamente, afundasse a mão em busca do brinquedo. Tudo foi muito rápido. Em frações de segundos, o corpo todo de Tiago acompanhou sua mãozinha e ele afundou na água com rapidez vertiginosa. Dali a quinze minutos, Lurdinha e Hélio haviam acabado de se amar. Ela alisou o uniforme e ajeitou o cabelo, pondo-se de pé rapidamente. Deu uma olhada para fora, procurando por Tiago, mas o menino não estava em nenhum lugar visível. Na certa, cansara-se de esperar e fora para dentro. Dona Felícia ficaria furiosa. Ela daria a desculpa de que passara mal e tivera que usar o banheiro da garagem. Despediu-se de Hélio com um beijo e voltou para casa satisfeita. Entrou na cozinha, onde Felícia e Hermínia enrolavam brigadeiros e cajuzinhos. E Felícia foi logo perguntando, Cadê o Tiago? Não está aqui? Revidou com espanto. Não entrou? Na mesma hora, o coração de mãe de Felícia se apertou e, em seu íntimo, sabia que o inevitável havia acontecido. Largou a massa dos docinhos, esfregou as mãos no avental e correu para fora, gritando desvairada, Tiago, Tiago, é a mamãe. Responda, meu filho, onde está? Coração aos pulos, correu para a piscina, com Lurdinha e Felícia mais atrás. Mesmo de longe, podia avistar uma mancha azul flutuando na água translúcida. E foi com assombro que percebeu tratar-se da jardineira que Tiago estava usando. Não tinha mais dúvidas. Era mesmo seu filho que estava ali, boiando de bruxos na água, o aviãozinho parcialmente submerso, batendo de leve em seu corpo. Felícia não conseguiu gritar. Na mesma hora, sentiu uma vertigem e tudo ficou nublado à sua frente. Sentiu o corpo tombar inerte e perdeu a noção da realidade. Desmaiou. Quando voltou a Si, estava deitada em sua cama e notou que o marido se encontrava parado perto da janela, tendo ao lado um homem que a princípio não o reconheceu. Aos poucos, porém, foi conseguindo fixar a vista e percebeu que era um médico. Seu pai. Pergueu-se na cama e encarou os dois, balbuciando, confusa. Pai? Arthur? Os dois se voltaram ao mesmo tempo e tinham lágrimas nos olhos. Felícia ficou vendo-os se aproximar, tentando concatenar as ideias e se lembrar do que havia acontecido. Ah, Felícia! chorou Arthur desolado. Que desgraça! Desgraça? Repetiu ela atônita. Mas o que foi então que se lembrou? Vendo o retrato do filho na mesinha de cabeceira, todo o horror da cena de há pouco voltou à sua mente e ela foi-se a gritar, tentando levantar-se da cama e sair. Meu filho! Quero meu filho! Onde está Tiago? Traga-o-no! Quero meu filho! Felícia parecia ter redobrado as forças e quase jogou Arthur ao chão. O pai imediatamente aplicou-lhe um sedativo no braço e ela foi amolecendo aos pouquinhos até que tornou a adormecer. É melhor que durma, aconselhou Antônio. O choque foi demais para ela. Sem dizer nada, Arthur tomou o braço do sogro e foi com ele para fora. Precisava tomar as providências para o funeral. A festa de aniversário havia sido cancelada e muitos convidados desavisados voltavam para casa petrificados pelo choque. Como está ela? indagou Undina, mãe de Felícia. Nada bem, respondeu Antônio. Acho melhor você ir ficar com ela. Depois que Undina foi para o quarto de Felícia, Antônio puxou Arthur para o quarto de Tiago, onde o corpo do menino fora colocado sobre a cama, coberto por um lençol. Sei que é difícil, falou Antônio com compreensão. Se quiser, posso fazer tudo sozinho. apesar de estar sofrendo muito com a perda do meu neto, já estou acostumado com a morte. Não, Antônio, objetou Arthur decidido. Tiago é meu filho. Desatou a chorar desconsolado e Antônio abraçou-o cheio de compreensão. Não tenha vergonha de chorar, Arthur. Sou homem, deveria ser o primeiro a me manter forte para dar apoio à minha mulher. Todo homem é um ser humano e no seu caso em especial é também pai. Não sinta vergonha de sentir dor, apenas sinta. Ah, Antônio, foi só o que conseguiu dizer. Antônio levou Arthur de volta para a sala e deixou-o aos cuidados de Hermínia, voltando sozinho para o quarto do menino. Examinou seu corpo e trocou sua roupa, ajeitando-o novamente na cama, no exato instante em que a polícia chegava para as investigações de praxe. A pedido de Arthur, o promotor encarregado do caso mandou arquivar o inquérito e a morte de Tiago foi tida como acidental. Embora o corpo tivesse que ser levado à perícia, logo foi liberado e o funeral transcorreu cingido por uma aura negra de tristeza e lamentação. Havia muitas pessoas presentes, parentes e amigos, chocados com o ocorrido, além de vários repórteres. Apenas Felícia não comparecera, por ordens médicas, fora obrigada a aguardar o leito, proibida de sair enquanto não se recuperasse do choque. Depois do funeral, Arthur mandou chamar Lurdinha ao seu gabinete. Ela entrou com os olhos inchados de tanto chorar e se aproximou timidamente. Mandou me chamar doutor Arthur, indagou com voz sumida. Mandei sim. Sente-se, Lurdinha, e vamos conversar. Ela se sentou numa cadeira de frente para ele e ficou esperando, de olhos baixos, sem coragem para encará-lo. Muito bem, Lurdinha, agora é entre nós. quero saber o que foi que aconteceu realmente. Eu fui ao banheiro. É mentira. Sei o que você e o Hélio estavam fazendo. O senhor sabe? Ele me contou. Estava apavorado e contou tudo. Você estava tendo relações com ele enquanto meu filho se afogava. Oh, doutor Arthur, Lurdinha ocultou o rosto entre as mãos e desatou a chorar convulsivamente. enquanto Arthur prosseguia. Você poderia ser presa, Lurdinha. Sabe disso, não sabe? Por favor, doutor Arthur, foi um acidente. Também estou sofrendo. Não tanto quanto eu. Não tanto quanto Felícia ou qualquer outro da família. Entre soluços, Lurdinha tentou protestar. O senhor está sendo injusto. Eu gostava muito de Tiago. Gostava tanto que o deixou sozinho na beira da piscina para se deitar com seu amante. Por que está sendo tão cruel? Não tive culpa. Culpa você teve sim. O próprio promotor público me disse que iria indiciá-la por crime culposo. Sabe o que é isso? Ela meneou a cabeça. Você poderia ser condenada à prisão por ter sido negligente em seus deveres e com isso haver causado a morte de meu filho. Prisão? Os olhos de Lurdinha se ofuscaram e ela quase desfaleceu. Não faça uma coisa dessas comigo, doutor Arthur. Por favor, eu lhe imploro. Sei que fui irresponsável, mas eu jamais desejei isso. Sei que não, mas isso não altera o fato de que realmente aconteceu. Por favor, faça qualquer coisa, o que o senhor quiser, mas não deixe que me prendam. Na verdade, Lurdinha, não pretendo fazer isso. A sua prisão não nos traria mesmo Tiago de volta, e os inconvenientes de um processo criminal seriam por demais dolorosos para minha mulher. Ele fungou e prosseguiu. No entanto, não posso mais mantê-los ao meu serviço, nem a você, nem ao Hélio. Já o despedi, e quanto a você, estou despedindo-a também, e sem qualquer gratificação ou referência. Será mesmo melhor que nunca mais volte a trabalhar como babá. Continua no capítulo 2. Até lá!